Atenção, o motociclista ficou gravemente ferido depois de atingir um cavalo na Avenida Oscar de Moura Lacerda, na Zona Norte, Ribeirão Preto. Olha o cavalo aí, olha o cavalo aí. Olha, gente, não é comum, aliás, não é incomum acontecer acidentes nesse local. É muito perigoso, por sinal. Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, fizeram resgate. Olha o momento ali, ó, tiveram que até proteger do sol a vítima que estava no chão. A nossa equipe também foi até lá, o cavalo ficou machucado e a vítima sendo resgatada do jeito que você está vendo. Foi um flagrante da nossa equipe e a gente coloca no ar a partir de agora. Solta aí. Enquanto a nossa equipe de reportagem chegou ao local do acidente, quatro cavalos ainda estavam soltos, próximo à Avenida Oscar de Moura Lacerda. O motoqueiro atingido pelo animal estava sendo socorrido na pista. Médicos do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam na imobilização da vítima que estava em estado grave, com múltiplas fraturas. Do ponto de vista neurológico, está estável, está consciente, orientado, mas apresenta sinais de fratura em membro superior e provavelmente na pélvia direita também. Está consciente? Consciente, orientado, fratura nos dois braços e na pélvia direita. O homem de 32 anos foi encaminhado para atendimento no Hospital das Clínicas, unidade de emergência. O trânsito ficou complicado e a Guarda Civil ajudou na orientação dos motoristas. Enquanto isso, funcionários de empresa contratada pela Prefeitura tentavam retirar os cavalos do lugar. O equino atingido também foi resgatado e estava com ferimentos pela barriga. O animal deve ser avaliado por um veterinário para verificar o risco de morte. A moto da vítima ficou danificada. O cavalo atravessou a pista, ele não conseguiu frear e acabou colidindo. Durante a ocorrência, não foi localizado o dono dos cavalos. Os animais devem ficar sob responsabilidade da Prefeitura. Avistando animais, que é duas velocidades, assim que possível, acione os órgãos competentes. Você sabe, gente, isso é muito complicado. Não é a primeira vez que a gente flagra acidentes com animais de grande porte, exatamente nesse local. O estado de saúde do motociclista não foi atualizado. A Prefeitura informou que a Secretaria do Meio Ambiente realiza o recolhimento de animais de grande porte, soltos em vias públicas, por meio de empresa terceirizada. O serviço de recolhimento desses animais soltos ou presos por cordas em vias públicas da cidade é realizado mediante flagrante ou denúncia. E a Prefeitura ainda diz que, quando o proprietário descumprir a lei, poderá ser multado. Após o recolhimento, o animal passa por avaliação veterinária, exames também de identificação. O prazo para o dono buscar o animal é de 30 dias após a apreensão. Depois desse período, o animal fica disponível para adoção. A gente espera, primeiro, pela recuperação do rapaz da moto e, segundo, que ninguém gosta de ver um animal ferido. Corta o coração. Você vê que a barriguinha do bicho lá estava bem inchada devido a essa colisão. Espero que consigam reverter para não precisar sacrificar o cavalo.